Não custa nada, o chefe sou eu. Tenho um pilão, o chefe sou eu. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pois é, vou falar de tachos e dos tamanhos dos tachos mais próprios para cozinhar determinadas coisas. Por exemplo, o Vasco estava aqui a dizer que quando as pessoas cozem espaguete, que muitas vezes dizem Ah, tem que partir porque não cabe no tacho. Não, porque foi-se na vertical, não é? Não, mas o tacho pequenino não cabe ao mesmo, mas tem que ser grande. Até porque não tem só a ver com o partir espaguete, que de facto é pior, mas também porque deve cozer a massa em muita água. Em muita água, sim. Por exemplo, para saltear, e vamos buscar também uma frigideira, não só do tacho, por isso é tachos e frigideiras, deve ter o tamanho ideal para os ingredientes que estamos a pôr, ou seja, a cobrir o fundo. Vamos sobrepor já ingredientes, vai cozer em vez de saltear. Um estofado, a mesma coisa, se nós temos uma peça pequena de carne com um tacho muito grande, a quantidade de água para esse estofado, para cobrir até dois terços, que eu acho o ideal, pelo menos 50% da peça da carne, vai ficar muita água, e por isso depois vai ficar um molho muito ralbo. Muito bem, estamos sempre a aprender com este tacho. O arroz também, o ideal, quando fazemos um risoto, por exemplo, se é um tacho com um diâmetro pequeno, mas muito alto, vai para passar. Não conseguimos que o arroz coza tão uniformemente. Já viram como é que é a importância do tamanho dos tachos? Nunca tinha pensado na importância do tamanho dos tachos. E que eu achei que o tamanho dos tachos era consoante o número de pessoas que tu tinhas. Mas eu também não sei se tem seis pessoas, é melhor este tachos. Eu gostaria de dizer que não é o tamanho dos tachos que interessa, mas sim a maneira como é usado. Pronto, se tinha que ir. Não espero que não confundir com outra coisa. Isto é uma síndrome qualquer. Toda a gente aqui acontece. Valeu-me Deus. Chega ao Marco, tem que vir a piada brasileira. E como hoje é dia entre muitas outras coisas, dia das cores, não é? Dia internacional da cor, é verdade, sim. Há uma dica para a alimentação saudável, é que quanto mais colorido comer, melhor. Tem razão, tem. Mas os Smarties não valem. Os quê? Os Smarties. Os Smarties não valem. Não, é mesmo uma série de... Legumes, gumes... Quanto mais é o seu prato colorido. Os Smarties não valem. Nem os Skittles. Os Skittles matam-nos. Agora. Skittles é fruta, não é? É como comer fruta. É, quase. Não custa nada, o chefe sou eu. Tenho um pilão, o chefe sou eu. Oh yeah! Comercial!